E o Tom Maior de hoje fala de inovação e empreendedorismo. Três startups goianas foram selecionadas pelo programa AI2 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Uma das startups selecionadas é Encaixe.me, criada pelo Yarl Koli, e a Indústria Care, que tem como fundador e CEO o Bruno Souza. E é com eles que a gente conversa a partir de agora aqui no Tom Maior. Bom, primeiramente, seja bem-vindo, Yarl, e ótima tarde a você. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo também, Bruno, que é CEO e fundador da Indústria Care. Bem-vindo. Obrigado, tudo bem, Jéssica? Boa tarde, boa tarde a todos. Para começar, então, nosso bate-papo aqui sobre inovação e empreendedorismo, as startups de vocês foram, então, selecionadas para esse programa do Ministério da Ciência. Queria que vocês contassem, então, um pouco para a gente como atua a startup de vocês e como surgiu a ideia de criá-las, começando, então, por você, Yarl. Tudo bem, vamos lá. A Encaixe surgiu com o objetivo de automatizar o atendimento em centros clínicos, em estabelecimentos de saúde. Não só na função do balcão, da gestão ali, da recepção, mas também na captação de novos pacientes, ou até na possibilidade do paciente interagir de forma mais automática no seu desejo de agendamento, ou qualquer outro tipo de cancelamento, reagendamento, etc. Então, nós incluímos a automação dentro de uma agenda. A gente considera que a Encaixe, diferente de um pronto-ar eletrônico, ela se tornou um CRM para gerir o relacionamento com os pacientes. Bruno? Bem, a Indústria Care, ela foi fundada em 2019, mas a gente está à frente desse desafio, desenvolvendo esse modelo de negócio desde 2014. E o nosso propósito é popularizar a indústria 4.0, viabilizar a indústria 4.0, a cognição industrial, às grandes e médias indústrias, e, posteriormente, podendo chegar às pequenas indústrias, desenvolvendo um modelo de negócio onde a gente aplica hardwares que possam coletar dados da indústria e, dessa forma, a gente criar um Big Data industrial e, através desse Big Data industrial, desenvolver inteligência artificial aplicada. Dessa maneira, a gente consegue dar bastante resultado financeiro, eficiência às operações e fazer com que a indústria possa tomar decisões orientadas por dados. E isso tem um grande impacto dentro dos resultados das indústrias no país. Mas, Bruno, como que surgiu essa ideia, quando você teve, assim, aquela luz, né? Vou, tive essa ideia, vou começar esse negócio. Como que você surgiu que havia necessidade dessa demanda? Sim. Eu atuo no mercado de tecnologia, Jessica, desde 2005, tá? Sempre desenvolvendo soluções em sistemas de gestão empresarial. Atuei junto com a SAP, que é uma das maiores fabricantes de sistema de gestão empresarial do mundo. E eu tive bastante contato com grandes empresas durante cerca de oito anos. E ali eu percebi inúmeros problemas que existiam dentro das indústrias, principalmente, que eram os principais clientes que nós atendíamos. E, estudando um pouco sobre Big Data, desde 2010, em 2014, então, tive a oportunidade de poder desenvolver esse modelo de negócio usando a eficiência energética como chave. Nós tivemos, em 2013, um dos maiores, um grande aumento do custo de energia no país. E, dessa forma, pude, então, elaborar esse modelo de negócio usando a eficiência energética como chave para viabilizar. Então, durante cinco anos, eu trabalhei esse modelo de negócio à frente de uma outra empresa, do qual eu era sócio. Então, chegando ao ponto de nós monitorarmos 40 fábricas. E, em 2019, para que a gente pudesse estar focado em tecnologia de Big Data, inteligência artificial, fundei a Industry Care para que a gente, então, avançasse nesse modelo de negócio a partir de 2019, com total autonomia para que a gente desenvolvesse tecnologia de fato aplicada à indústria. E, Arli, em relação ao encaixe, quando você teve a ideia de empreender com esse negócio, quais foram os principais desafios, dificuldades que você enfrentou, se houveram também? Até 2018, eu e alguns sócios trabalhávamos, tínhamos uma empresa de consultoria de marketing segmentada em saúde. Naquele momento, a gente via que quase todos os clientes eram reféns de canais de aquisição, que a gente chama de convênio, né? Então, era refém do famoso marketing de convênio. E aquele marketing era feito de forma analógica, contratual e toda burocrática em termos de credenciamento com esses convênios. Percebendo isso, essa dificuldade de prover ou de ter mais fontes de aquisição de novos pacientes, nós começamos a confeccionar a encaixe. A encaixe, ela origina a partir de uma agenda, que substitui e-mail pelo uso de WhatsApp, para todo esse relacionamento com o paciente, mas ela também oportuniza agendamento que a gente apelidou de online, que consegue fazer o agendamento acontecer em várias linhas, dentro de outros planos de saúde, de guias médicos, de outras aplicações e também nas variadas estratégias de marketing que o estabelecimento pode ter. O online também serve para o posicionamento online daquele estabelecimento. Então, basicamente, a gente desenvolveu uma regra de negócio diferente do atendimento e sim focada em automação de marketing, automação comercial e também gestão ali da sala de espera, o que ficou muito evidenciado após o Covid, que carece, estabelecimento hoje carece ter salas de espera mais vazias. E Arli, já que você falou sobre a Covid, eu queria também saber de vocês dois, se as startups de vocês, de alguma maneira, sentiu algum impacto causado por essa pandemia da Covid-19? Foi positivo. Como nós tratamos a automação para aquisição de cliente, automação de crescimento, gestão exponencial para favorecer o crescimento do nosso cliente, o Covid impactou, quase zerou o atendimento em vários estabelecimentos de saúde, que não fossem UTIs, não fossem prioritários. Com isso, ao zerar os números do atendimento, gerou um caos pela dificuldade da leitura, para a tomada de decisão, você precisa ter uma mensuração de como está. E as agendas zeraram seus atendimentos, a telemedicina surgiu, criando um novo impacto no diagnóstico presencial. Então, nesse momento, vai ter uma grande transformação nesse setor. que após a implantação da telemedicina pelos convênios, como teletriagem, teletendimento, esse atendimento presencial vai ser muito específico para acontecer e o agendamento vai ser fundamental. Então, para a gente, o efeito pós-Covid vai ser mais benéfico, vai ser mais, com o encaixe, vai ser mais fácil se adaptar ao novo normal. Bruno, para a Encaixe, o impacto da pandemia foi positivo. E para a indústria e care, qual foi o impacto da pandemia? Nós tivemos as duas situações. Agora, a gente está, de fato, identificando o que imaginávamos, que com o caminhar da pandemia, iria haver uma transformação digital gigantesca e que iria nos ajudar bastante. Mas nós estávamos num estágio de início de tração, dentro dos conceitos de startup, quando a pandemia chegou. E o nosso mercado, que são as grandes e médias indústrias, naquele instante, sem ainda ter um protocolo a seguir, uma definição do que fazer ainda, várias delas tendo que parar as operações, todas elas cortaram os seus orçamentos, os seus investimentos para 2020. Então, isso nos penalizou muito, do ponto de vista financeiro, mas acreditávamos que, se conseguíssemos sobreviver, toda a situação ficaria melhor à medida que a pandemia fosse sendo melhor sentida, absorvida, e que a gente tivesse um cenário econômico de um maior equilíbrio. É o que está acontecendo agora. Então, durante essa jornada de 2020, a gente não conseguiu ter nenhum contrato fechado com indústrias, por elas terem travado ali seus orçamentos, mas 2021 chegou repleto de ótimas notícias. Além disso, as indústrias passaram, então, a sentir, de fato, a dor do que a gente já comunicava desde 2014. Antes tínhamos um trabalho de transformar a indústria digitalmente, mas a indústria estava um pouco parada no passado. Ela tinha... Há uma burocracia muito grande para se fechar contratos, para se entender a inovação dentro da indústria, e então havia muito trabalho para a gente convencer a indústria do quanto eles precisavam aplicar a tecnologia. Com a pandemia, isso ficou muito claro, eles sentiram na pele a necessidade de ter toda a informação para a tomada de decisão e a dor ficou bem latente para que a gente possa, então, ajudar essas indústrias. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Yarle Colli, ele que é fundador da Startup Incaixe, e também com o Bruno Souza, que é CEO e fundador da Indústria Care. Pessoal, baseado nas experiências de vocês dois, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, qual a dica de vocês? Existe um momento ideal para lançar uma ideia ou o conselho que vocês dão é apenas vá em frente? Com certeza, existe um momento... O momento é fundamental. A Encaixe, ela surgiu como hipótese em 2016, e naquele momento a gente não foi à frente por identificar com o WhatsApp que a gente não tinha um canal principal que favorecesse o paciente a não ter que baixar um novo aplicativo, a não ter que fazer login, senha. E quando o WhatsApp Business API surgiu, que é a forma paga do WhatsApp, que foi no dia 1º de agosto de 2018, um mês depois nós tiramos a Encaixe da gaveta que demos start na Encaixe. Com o WhatsApp, facilitou muito a automação junto ao paciente, desde o autoagendamento com link simples, até as rotinas de conformação para engajar o paciente a não faltar, e se for faltar, cancelar com antecedência para que aquele horário seja substituído de forma mais rápida. Então, o WhatsApp favoreceu esse tato com qualquer tipo de usuário, porque hoje existem números que mostram que o WhatsApp está presente em 99% dos smartphones brasileiros. Então, foi o canal ideal, foi dali o motivo de darmos start em toda a automação via esse WhatsApp. Hoje também é possível fazer check-in pelo WhatsApp, preencher a anamnese de pré-atendimento, receber instrução para atendimento, fazer o pagamento via Pix, também dá para fazer. Então, você tem uma sala de espera extremamente com baixo toque, low touch, quase completa, e o canal fica aberto ali como envio e comunicação daquele estabelecimento para outras funcionalidades que virão no futuro, tal como entrega do atestado, assinado digitalmente, etc. Bruno, não basta ter só uma ideia também, né? Exatamente. E como o Iarly falou, o timing é fundamental. Existem inúmeras cases de sucesso e de fracasso aí, e vários de empreendedores que tentaram lançar uma brilhante ideia muito cedo, e outros de forma tardia, e a gente tem na literatura inúmeros exemplos disso daí. E não adianta ter ideia, o essencial é a execução, tá? É necessário acreditar, é necessário estudar muito, né? O empreendedor, ele é um estudioso incansável, você tem que dominar inúmeras áreas para que você consiga seguir em frente, e o principal tem que ter resiliência. imagina todo esse cenário que a gente vive, existe um termo muito difundido hoje no mundo de tecnologia, mas na economia global como um todo, que é o VUCA, né? Que é, na tradução, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, a única certeza que a gente tem no mundo é que o mundo é incerto mesmo, né? É volátil, é complexo e que a gente precisa enfrentar. E o que mantém você diante dos seus desafios para enfrentar toda essa complexidade é exatamente a resiliência. Então, aliado a essa vontade da resiliência, aliado à sua capacidade de aprender diariamente, você consegue, então, executar suas ideias. Mas não basta ter ideia. Tem um outro empreendedor que sempre divulga uma frase dizendo, né? A ideia vale 10 centavos à bacia. Então, não adianta. Você precisa ter a capacidade de colocar de pé. Mas aí o pessoal que está nos acompanhando aqui quer lançar uma startup. O que ele precisa saber antes de fazer isso? Qual o primeiro passo? Qual o conselho e as dicas que vocês podem dar para quem nos acompanha? Acho que a primeira grande dificuldade até do empreendedor brasileiro é ter uma equipe, é montar uma equipe, é não fazer sozinho. Uma equipe complementar, que seja ali um de cada ponto estratégico. O cara que tem experiência no mercado, que a gente chama de business. Você trazer também uma pessoa que saiba trazer a comunicação à marca, que é um design. Você trazer um cara de tecnologia para escolher a tecnologia certa para aquela ideia funcionar. Você tem também a área de comunicação. Se se junta, que é muito difícil achar outras pessoas com mentalidade empreendedora. Então, se você junta essas expertises para resolver um problema em conjunto, você consegue catalisar muito mais rápido a ideiação, que é aquele momento de tirar a ideia do papel e fazer os primeiros testes de hipótese. Então, eu considero muito difícil fazer isso aqui no Brasil hoje. Ainda precisamos de uma mentalidade empreendedora plural, que seja comum para que essas equipes, esses squads de trabalho comecem a acelerar a inovação no país. Bruno? Você tem que saber identificar problemas. O mundo está rodeado de problemas, só que você tem que mapeá-los. Existem inúmeras técnicas para isso e esse conhecimento hoje ele é muito difundido. Você tem como acessar todos esses métodos de diversas formas. Mas parte do princípio de você encontrar um problema e começar a analisar como que você vai resolver esse problema. A partir daí, então, você adereça isso a algum mercado e começa a testar suas hipóteses de validação da sua solução para a resolução desses problemas a esse mercado específico. Pessoal, também queria que a gente pudesse falar agora sobre o programa Centelha, porque as startups de vocês elas receberam também fomento desse programa, certo? Certo. Exato. Excelente. A Encaixa, como eu falei, ela surgiu em meados de 2018 tivemos a oportunidade de, além de juntar a equipe de ser incubados dentro do BNDES Garage que é um programa de incubação para startups iniciantes e em 2019 a gente conseguiu fazer validações de hipótese em campo testar os... fazer testes com 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 o protótipo fazer questionar entender melhor o mercado que a gente ia se endereçar criar a nossa própria comunicação. ótimo. Feito essa passagem pelo BNDES a gente ia começar de fato a criar um produto é o chamado momento de operação aonde você pega e começa a criar os requisitos sistêmicos para desenvolvimento falar com o cliente fazer sentar uma cadeirinha lá dentro do cliente e mapear o esforço humano e o que pode ser automatizado desse esforço humano e o Senteiro favoreceu exatamente isso a gente começou do protótipo a virar produto desde do uso das ferramentas de forma oficial não mais pirata ou de teste e também usar os recursos para a contratação de especialistas exemplo direito digital para tecer os termos de uso começar a ser uma ferramenta oficial no mercado comercialmente lançada acho que esse é o termo certo então o Senteiro está ajudando exatamente nesse ponto de qualificar o produto para um lançamento pioneiro Bruno e quais são as outras vantagens de fazer parte do programa Senteiro Bom o Senteiro além do fomento e de todo esse networking que a gente passa a ter em contato com as outras startups e com alguns mentores ainda está havendo algumas parcerias acontecendo pelo Senteiro como a aproximação com o CEI o Centro de Excelência e Inteligência Artificial do professor Anderson Soares na Universidade Federal de Goiás ele nos trouxe um fomento que nos auxilia a melhorar a nossa ferramenta então a gente está aplicando esses recursos no desenvolvimento da tecnologia para que a gente tenha uma melhor maturidade do produto sendo aplicado ao mercado e dentro do contexto mais um pouco global comparar o Brasil ainda com as grandes potências tecnológicas é um mundo ainda muito distante quando a gente fala do Vale do Silício quando a gente fala de Israel quando a gente fala da Ásia principalmente pela China e a Europa são mundos muito opostos mas que tem avançado bastante e principalmente por causa de entidades como a FINEP e a FAPEG de forma regional e juntos criando esse programa Centelha que foi desenvolvido nacionalmente nós vemos um movimento muito forte do Ministério de Ciência e Tecnologia junto com a Softex abraçando essa agenda das startups e desenvolvendo inúmeros programas que de certa forma traz mentorias traz conhecimento e traz também em fomento para que auxiliem essas startups a a Indústria quer mesmo a gente foi selecionado em dois desses programas do Ministério de Ciência e Tecnologia ainda em 2019 no Conecta Startup Brasil estamos agora na fase final do programa onde nos conectou junto com a BASF uma multinacional alemã uma das maiores indústrias químicas do mundo então talvez se não fosse pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a gente não teria tanta facilidade para se chegar até uma indústria desse porte e mais recentemente o IA2 que é o de Inteligência Artificial Aplicada onde a gente também está recebendo fomento chegamos à fase final junto com a Encaixe e estamos desenvolvendo também a nossa Inteligência Artificial sendo favorecido por esse recurso mas ainda temos muito muito que melhorar para que a gente consiga competir globalmente com as startups que são criadas nesses grandes celeiros que eu citei anteriormente a gente tem casos por exemplo a gente sabe que startups em Israel assim que ela é criada e após algumas validações o próprio governo investe de início um milhão de dólares na startup para que ela possa seguir com o seu desenvolvimento ainda antes mesmo de estar comercializando a gente vê o mercado também financeiro americano e chinês também com muita maturidade investindo em startups de estágio inicial e o Brasil ele precisa alcançar essa maturidade também a gente está no caminho vamos apostando e Arli Koli ele que é fundador da startup Encaixe e Bruno Souza CEO e fundador da Indústria Care para finalizar pessoal o Bruno já falou alguns aspectos em que aqui no Brasil precisa avançar em relação às startups mas queria que a gente falasse também do que a gente já progrediu aqui no Brasil quando o assunto é startup vamos lá atualmente posso estar enganado mas está prestes a ser sancionado o marco civil das startups que vai facilitar muito a contratação até pelo setor público das startups do serviço dos inovadores brasileiros o marco civil ele traz ali algumas luz a organização desse tipo de empresa que são chamadas empresas de base tecnológica com alto poder de escala então a gente já pode considerar que estamos num momento ímpar desse movimento já temos hoje no Brasil salvo engano 16 ou 18 startups chamadas unicórnios aquelas que conseguiram um valor de mercado superior a um bilhão de reais então o Brasil agora já consegue ser celeiro a oportunidade de fazer conexão entre startups e também com o setor corporativo que é o caso dos editais de conexão com o mercado hoje é mais comum não só a corporação está criando os próprios programas de conexão como também as próprias startups estão batendo na porta estão sendo bem recebidas para fazer uma prova de conceito para fazer um teste para fazer uma mensuração de problema nem sempre é para resolver a questão é para poder resolver o problema nós por exemplo na Encaixa estamos em conexão com três planos de saúde que nem é nosso cliente ideal porém entendendo o problema deles eu consigo resolver o problema que a gente chama de agendamento em rede eu consigo resolver o problema de agendamento em toda a rede de saúde do país e o momento está ideal para isso inclusive eu até mando meu abraço para o Robson da FAPEG que alinhado a essa necessidade de conexão com o mercado vem promovendo conexão da Encaixa com o setor de saúde há algum tempo com o objetivo principalmente de resolver a dor dessas corporações dessas instituições que lideram a saúde aqui em Goiás Bruno Bom Jéssica para que a gente consiga avançar e competir globalmente como eu havia dito os nossos políticos precisam abraçar melhor toda essa jornada dos empreendedores de tecnologia e afinal de contas é a partir daí que a gente consegue ter uma economia mais pungente a gente sim teve a aprovação do marco legal das startups mas ele foi muito destruído durante essa trajetória ali que isso nos afeta bastante então é preciso olhar com mais cautela para um novo formato que essa indústria de tecnologia traz e da forma como é necessário que haja uma adaptação política para que a gente consiga ter uma boa jornada de desenvolvimento e de fato trazer melhoras econômicas para o país gerando empregos fomentando a sociedade trazendo melhoria para toda a sociedade e resolvendo os problemas como essência mas o Brasil tem despontado bastante tem vindo muito recurso bilhões estão sendo investidos dos grandes fundos globais no nosso país nós já tivemos aqui se não me engano Arles esse número atualizado são 11 unicórnios e a todo instante surgindo novas notícias e novas rodadas acontecendo e essas empresas brasileiras tendo essa avaliação acima de bilhão de dólar no mercado global fora isso a gente tem que também ter um maior envolvimento de toda a estrutura educacional a gente fala também da triple Cielis quando você envolve os diversos setores os stakeholders da sociedade para poder trazer esse movimento e a gente tem São Paulo também apesar de Brasil estar no ranking muito lá embaixo se não me engano 60 alguma coisa dentro do cenário de tecnologia a gente tem São Paulo despontando como a 12ª cidade em ecossistema de tecnologia no mundo isso é bem representativo então você tem muito networking hoje onde você consegue buscar conhecimento você consegue então ter contato relações com o mercado financeiro onde você consegue ter relações com universidades não só no nosso país mas universidades lá fora para que você consiga desenvolver pesquisa e desenvolvimento onde você consiga desenvolver tecnologia então é necessário que a gente tenha a política olhando com maior cautela e com maior carinho para o mundo das startups que é quem pode hoje resolver inúmeros problemas de uma maneira muito mais barata do que outrora já havia sido mas que requer um empurrãozinho de diversas maneiras e às vezes esse empurrãozinho é só não atrapalhar como tem acontecido muito Pessoal muito bom aqui o bate-papo no tom maior mas infelizmente nosso tempo acabou e Arley você que é fundador da startup Encaixe muito obrigada pela sua participação seja sempre bem-vindo Eu agradeço muito aceitarei o convite quando vocês quiserem falar de novo sobre o assunto e espero daqui a uns seis meses tanto no final do Centelha que agora começa a segunda fase do Centelha quanto também do programa de IA apresentar para vocês os resultados desse trabalho desses seis meses Combinado então Bruno Souza CEO e fundador da Indústria Care Bruno obrigada também pela sua participação seja sempre bem-vindo aqui ao Tom Maior também Eu que agradeço o espaço Jéssica sempre à disposição de vocês a gente é apaixonado por esse ambiente e estamos aqui disponíveis para a gente tratar esse assunto sempre que vocês nos convidarem Tá certo então e para você que nos acompanha aqui no Tom Maior daqui a pouquinho a íntegra dessa entrevista já vai estar disponível no nosso site osagresonline.com.br